Olá, amigos! Olá, internautas! Hoje é um domingo, exatamente 14 horas e 25 minutos. Tô com uma dor de cabeça, vocês não têm noção. Dia nublado hoje, domingo, dia 6 de dezembro de 2020. Estou aqui na divisa de Osasco com Pirituba, Vila dos Remédios aqui. Não, aqui é Vila dos Remédios. Já próximo aqui, chegando aí para o lado de Ayanguera, próximo ali à TV da Ayanguera. Um pouco de dor de cabeça também, estou fazendo o tratamento dos dentes. Tomei muito antibiótico na infância e os dentes estão quebradiços, estão quebrando tudo, tem que trocar. É horrível, horrível. Mas vamos fazer o quê, né? Passar aqui no supermercado Lopes, aqui na Mutinga. Estou aqui no estacionamento. Estou aqui no estacionamento. Pegar um... Uma H2O, alguma coisa aí para beber. Uma água, um suco. E aí eu vou para a Rochidale. Mas aí, Adilson, você virou Uber? Não, não é Uber, não. Então, na realidade, vocês saberão em breve. Por que que uma hora eu estou num canto, uma hora eu estou em outra. E tem muito vídeo para entrar ainda, né? É isso aí. Inclusive, eu tenho vídeos aí que irão surgir. Muitos vídeos bons, hein? Tem um papo aí com alguns apresentadores de TV. E não é causada, não, né? Porque tem gente que fala que encontrou com o Silvio Santos, é mentira, né? Eu prefiro deixar o barco rolar e quando cair na internet, vocês verão. Tá bom? É isso aí. Medi a Dilson, a Dilson Zirade. Aturo hoje é aqui na divisa de Osasco. Já, já vou passar perto do SBT na Ianguera, no Trevo ali. E vou para a Rochidale. Um abraço a todos aí. Tem um dia abençoado. Dia nublado hoje, bem estranho, né? Bem quietinho, as ruas meio caladas, as ruas guietas. Sei lá. Será que o povo está se conscientizando com a segunda pandemia, vai vir? Vamos ver, né? É isso aí. Aí, ó. Estacionamento do supermercado Lopes, na Mutinga, aqui para a próxima Vila dos Remédios. Próximo a um viaduto aqui da Ianguera. Um abraço a todos. Valeu.